Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Michele Gomes, eu moro em Cuiabá. Hoje estou aqui no curso de Melan Redux, no Rio de Janeiro, com a doutora Priscila Menezes. Com esse método, com otimização de peelings, com a otimização com luzes, com lasers, com LED, você consegue ter uma qualidade da sua pele, uma qualidade de vida para o seu paciente. Você que está vendo esse vídeo, corre, garanta sua vaga e venha fazer o método Melan Redux.